Aqui sentado com o paeiro na mão Observando o frevo desandar Fuma-se no teto e garrafas no chão Pode dar ruim se os meus pais chegam Era uma social de leve Um furducinho na calada Tá virando bola de neve Tem dona de tudo a quebrada As partes louca e só fumaça nessa chora Viro louca pra quem gosta de Nagle As partes louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As partes louca e só fumaça nessa chora Viro louca pra quem gosta de Nagle Os cara preta trovando o baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Hoje nós curti no doze A chora da banda liguei o club Pra descer com as nave era top da dub E aquelas que assombra os vizinhos E quem sabe conhece Tendência da quebrada Sou dono de boca Boca das danada Roupas em volta da piscina Na mesa dona dança em cima Ela gostou do flor e da rima Vai ter batalha no colchão Deixe lá e esquenta o clima Sobe a adrenalina Vanessa trouxe as prima Vai ser pipoco do trovão As partes louca e só fumaça nessa chora Viro louca pra quem gosta de Nagle As nave louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As partes louca e só fumaça nessa chora Viro louca pra quem gosta de Nagle Os cara preta trovando o baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Chapada eu já tô vendo essa chora render Pergunta pra essas dona o que elas vão beber Pra fritar vai ser doce ou gostosura Ou casca um gosto de essência da pura Cola comigo que o desandio é fácil Hoje é tudo nosso, deixa derriter Esse som alto nesses carros baixos Tirar o sono dessas dona que só quer viver As partes louca e só fumaça nessa chora Viro louca pra quem gosta de Nagle As nave louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As partes louca e só fumaça nessa chora Viro louca pra quem gosta de Nagle Os cara preta trovando o baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Viro louca pra quem gosta de Nagle Viro louca e só fumaça nessa chora Viro louca pra quem gosta de Nagle Tchau, tchau.